Boa noite aos irmãos, estou feliz por estar aqui com vocês, mas também estou feliz porque tem muitos amigos meus, muitos irmãos, muitos amigos da igreja que estão nos acompanhando pela internet. Então sejam todos bem-vindos à Casa de Deus, a esse momento de adoração. E é sempre um privilégio poder repartir a Palavra de Deus com os nossos irmãos, especialmente na Casa da Gente, na Casa de Deus e na Casa da Gente. Essa eu considero a minha casa e vocês eu considero os meus amigos. E na verdade são os meus melhores amigos. Estamos juntos nos cultos, na quarta, no domingo, no sábado, alguns outros eventos que a igreja faz e é muito bom estar com todos. Eu trouxe uma mensagem nesta noite intitulada Paulo de Tarso e três conversões. Então eu vou falar sobre Paulo, essa é a ideia. Na Bíblia eu tenho o meu personagem bíblico preferido, acredito que você também tenha. O meu personagem bíblico preferido é Davi, mas no Novo Testamento é Paulo. Então esses dois estão numa lista um pouquinho superior dos personagens bíblicos que eu admiro. É claro que eu estou aqui deixando de fora Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que é a razão de sermos, né? Mas eu gosto muito de Paulo, gosto muito de Davi também. E nós vamos falar alguns episódios que aconteceram na vida de Paulo. E sabe que na nossa vida todos nós sempre atravessamos por dificuldades. Muitos de nós podemos ter tido um dia ruim, ou uma semana ruim, ou um mês ruim, ou um ano ruim. Ou tem pessoas até que tiveram uma vida ruim, né? E as dificuldades que vêm atravessando a nossa vida, né? E vão fazendo com que a gente tenha muitos desafios a enfrentar. Encontrar forças aonde? Para enfrentar tais desafios. Todos nós temos grandes desafios. Alguns nós olhamos para eles e pensamos assim, esse é impossível de atravessar. E vamos buscar forças aonde? Para atravessar o desafio e ainda orar e louvar a Deus, atravessando tal desafio. Aí vem a maior dificuldade ainda. Eu tive um dia ruim. Aconteceu há dez anos atrás. Na verdade, o meu dia mais ruim, o meu pior dia não foi esse. Era até o dia em que a minha mãe faleceu. Era o meu pior dia. Mas essa história se encaixa melhor aqui nessa mensagem que eu trouxe para esta noite. E meu dia ruim foi o seguinte, eu estava praticando exercícios físicos. Sabe que isso é bom para a saúde, você deve praticar exercício físico. E eu gostava muito de andar de bicicleta. Então eu resolvi praticar exercício físico andando de bicicleta. Juntamos alguns amigos, um domingo pela manhã, e fomos andar de bicicleta. Só que eu não entendia muito bem de bicicleta. E achava que a minha bicicleta era uma bicicleta boa. Eu tinha uma bicicleta, acho que aro, acho que até hoje não entendo, né? Mas acho que aro 27, uma coisa assim, né? E o quadro dela era um quadro de ferro. E eu achava, mas era 21 marchas. E eu achava que a minha bicicleta era boa. E comecei a andar de bicicleta com os meus amigos naquele domingo, e eu percebi que eles iam na frente e eu ia atrás. E eu pensava, mas será que eu estou tão despreparado fisicamente assim, né? Eles estão todos na minha frente e eu não consigo acompanhá-los. Então quando chegou, isso aconteceu lá em Florianópolis, quando chegou no Morro da Lagoa da Conceição, que é um morro bem íngreme, eles desceram da bicicleta e foram empurrando. E eu subi pedalando. Já me senti orgulhoso, né? Mas eu pensei comigo, como é que eu não consigo acompanhá-los na reta, mas na subida eu ultrapassei eles, né? E subi pedalando. Vê se tem alguma coisa errada, né? Mas aí o que aconteceu? A gente continuou andando naquele dia, né? E os meus amigos, com pena de mim, pensaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos trocar a sua bicicleta. Você pega essa bicicleta aqui e eu vou andar com a sua. Você sentia a diferença. Eles me deram uma bicicleta speed, pneuzinho fininho assim, né? E eu comecei a andar com aquela bicicleta. E eu percebi que agora quem ficava para trás eram eles. A bicicleta fez toda a diferença. Mas aí eu me empolguei com aquela bicicleta e comecei a andar muito rápido. E quando eu estava atravessando um local chamado Rio Vermelho, saiu um cachorro correndo do pátio da casa dele, o portão estava aberto, ele saiu correndo, atravessou na minha frente e eu bati no meio do cachorro. Eu voei mais ou menos uns 5 metros, até cair de cabeça no chão lá, com as costas, com as mãos. Eu abri as duas palmas das mãos, quebrei o cotovelo e a minha cravícula subiu uns 5 centímetros. Comprei os três tendões do ombro. Só que eu tinha ultrapassado um corola, eu estava muito rápido, né? Eu tinha ultrapassado o corola, mas quando eu estava caindo eu estava lembrando o corola que ia me atropelar. Então quando eu terminei de cair eu me arrastei rapidamente para a beirada do asfalto e lá fiquei sentado com o meu braço já nessa posição que está o microfone, com esse braço aqui, e não conseguia mais mexer o meu braço e eu tremia o corpo todo. Eu estava tendo um dia muito ruim. Então eles chamaram o SAMU, o SAMU veio, tentaram mexer no meu braço, não dava para mexer. Tentaram me deitar na maca, também não consegui deitar. Então eu fui sentado na maca da ambulância, já colocaram a medicação ali na veia e eu fui para o hospital. E lá no hospital, quando você chega no SAMU, você é rapidamente atendido, certo? Errado. Eu entrei no hospital e fiquei no corredor, esperando por ser atendido. Durante oito horas e eu não fui atendido. Eu cheguei mais ou menos por volta do meio dia, oito horas da noite eu estava lá no corredor do hospital para ser atendido. E junto comigo no corredor havia ali umas dez pessoas ou mais no corredor ali. O corredor era cheio, macas de um lado e de outro, e eu estava ali sentado na cadeira de rodas observando toda aquela situação. Aí chegava um que tinha tido um acidente, batido de frente com um poste, traumatismo crâniano. Chegava outro que tinha arrancado um braço, outro arrancado uma perna. E todos estavam muito piores do que eu, que passavam na minha frente. Depois de oito horas lá no hospital, a enfermeira veio lá e falou assim, Olha, eu vou limpar os teus ferimentos, mas o médico de ombro não está no hospital. E você não vai poder ser atendido hoje. Eu perguntei quem era o médico, ela me disse o nome. No outro dia eu pesquisei na internet, descobri o consultório dele e fui visitá-lo, uma consulta particular, para verificar o que podia fazer por mim. Então eu fui consultar com ele no outro dia, e ele falou assim, não tem jeito, você vai ter que fazer uma cirurgia. Nós vamos ter que colocar a tua clavícula no lugar. Provavelmente rompeu os três tendões e nós precisamos repor. Mas é tranquilo, vai ser resolvido, vai recuperar todo o movimento do braço. Vocês podem ver que é verdade, olha aqui. Está tudo recuperado, movimento bem. Mas o que aconteceu? Chegou o dia da cirurgia, eu fiz a cirurgia, fiz ela sedado, não vi nada, dormi durante duas horas, fizeram a cirurgia, colocaram meu braço no lugar e colocaram um dispositivo tecnológico para segurar no lugar. E esse é o dispositivo, olha aqui. É isso que colocaram dentro do meu braço, no meu ombro. Eles disseram que isso aqui seguraria a clavícula no lugar, enquanto eu estivesse me recuperando. Então colocaram esse aí, esse preguinho aqui. Depois da recuperação, foi marcada a data então para retirar isso aqui. Eles colocaram isso e mais alguns cílios de titânio para segurar o meu ombro no lugar. Mas isso aqui tinha que ser retirado. Então eu fui no consultório do médico e ele falou assim, olha, essa é uma cirurgia muito simples. Você só dá um cortezinho em cima, colocamos uma anestesia rapidinho e você vai conseguir retirar isso rapidamente. Eu falei, ok, então vamos lá, né? E ele deu uma anestesia e pegou um bisturi e cortou. Eu senti uma dor terrível. E ele falou assim, mas como você está sentindo dor? Eu fiz anestesia. Ele falou, olha, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu preciso aplicar mais. Para resumir para vocês, eu apliquei cinco vezes a anestesia. E aquele negócio continuava doendo. Então ele pegou um alicate, né? Depois que ele cortou e achou essa cabecinha aqui, ó. Ele pegou um alicate e tentou puxar isso aqui para fora. Tentou puxar e ele puxou com força, assim, com toda a força que ele tinha e o alicate escapou. E esse negócio ficou dentro do meu bumbum, ainda. E ele ficou tentando isso durante uma hora e ele suava e falou assim para a enfermeira do lado, eu devia ter marcado no centro cirúrgico. E eu naquela aflição ali, e aquele negócio não saía, ele tinha que tirar, né? Até que em um momento eu disse para ele, eu estava todo suado, todo molhado, né? Aquela, sentindo uma dor terrível e estava todo molhado, assim, da situação que eu estava atravessando ali. Terrível a dor. Eu falei para ele, olha, faz o seguinte, eu me seguro aqui, vocês se seguram aí e puxam com a força que tiver para poder resolver esse negócio. Aí ele descobriu que existia, os nervos cresceram e esse negócio aqui, essa pontinha de cima, ficou cravada no nervo. Então ele tinha que cortar o nervo. Aí ele cortou o nervo, né? Aí vocês imaginem, ele estava tendo um dia bem ruim, né? E ele puxou com toda a força e quando esse negócio escapou dali, que conseguiu tirar, o sangue se espalhou assim pelas paredes, pela porta, porque aquilo saiu com muita pressão, né? E foi um dia terrível. Foi um dia terrível. Faz dez anos que isso aconteceu, porque a minha filha tem dez anos e ela tinha de recém-nascido. Esse foi um dia triste da minha vida, sabe? E agora, será que eu conseguiria nesse dia ali, naquela mesa de consultório, orar e louvar a Deus naquela situação? Olha que situação difícil, né? E eu gostaria de falar para vocês exatamente de uma situação muito pior do que aconteceu comigo e mesmo assim, duas pessoas estavam orando e estavam cantando. Eu acredito que vocês já sabem a história que eu vou contar. É a história de dois personagens bem interessantes da Bíblia. Um chama-se Paulo e outro chama-se Silas. Quem era Paulo? Paulo se considerava apóstolo de Jesus Cristo. Ora, os apóstolos são aqueles que viram a Jesus Cristo, né? Viram a Jesus Cristo, conviveram com ele. Mas ele se considerava apóstolo porque ele, de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser um dos maiores agentes missionários da igreja. Quando teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, né? Na estrada que ele estava indo, perseguir os cristãos, ele recebeu lá a visão de Cristo Jesus. Paulo nasceu, mais ou menos, no ano quinto, depois de Cristo, na cidade de Tarso, na Celícia, na região que pertencia ao Império Romano. Portanto, por isso, ele era um cidadão, um cidadão romano. Só que ele era um judeu da dispersão. Quando os judeus se espalharam pelo mundo, por causa das invasões que aconteceram lá, Paulo era filho de judeu, mas nascido em Roma. Ele, embora tenha nascido lá em Roma, ele foi morar em Jerusalém e foi educado aos pés de Gamaliel. E ele era do partido, se pudermos falar dessa forma, né? Ele era do partido dos fariseus. Então, esse era Paulo. Na Bíblia, treze epístolas são dedicadas a Paulo, como escritas por ele. E Silas? Silas diz aqui o seguinte, ó. No livro Atos dos Apóstolos, na página 213, diz assim, Silas foi o companheiro de Paulo. Ele era obreiro, experimentado e dotado com o dom de profecia. Olha quem era Silas. É muito provável que Silas também foi um dos 70 enviados como missionários, registrado em Lucas no capítulo 10, assim como também foi Barnabé. Silas também é conhecido na Bíblia por Silvano. E é mencionado pelo menos quatro vezes dessa forma na Bíblia. Por que Silas foi com Paulo e não Barnabé? Sabe que houve ali uma pequena confusão entre Paulo e Barnabé? E Deus pega essas coisas, esses momentos difíceis que passamos, às vezes com nossos amigos, com nossos irmãos, e transforma numa grande bênção. Barnabé acabou indo para Chipre, né? Formou uma outra dupla missionária. e Paulo acabou então indo com o Silas, formando uma dupla missionária com o Silas. Em Troade, as margens do Mediterrâneo, Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e ele rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 16. E agora vocês vão entender aqui, no livro de Atos, no capítulo 16, por que o título da mensagem dessa noite é Paulo e três conversões. E a primeira conversão está aqui, no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 11, até o verso 15. Eu vou ler aqui para vocês. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Somatrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos as mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se havéis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Nós temos aqui então, a primeira conversão. O que era de costume de Paulo e de Silas? Era costume de Paulo e de Silas, orar. E eles então procuraram naquela cidade, qual é o lugar daquela cidade em que as pessoas costumavam ir para orar. Um lugar mais sossegado, um lugar mais aconchegante, um lugar mais interessante. E eles queriam ir ali para orar a Deus. Quando chegaram lá, perceberam muitas mulheres e começaram a pregar para essas mulheres e vejam que essas mulheres já temiam a Deus. Elas já amavam a Deus. Mas o Espírito Santo abriu o coração de Lídia e aqui nós temos a primeira conversão desta viagem que Paulo fez. A primeira conversão foi de Lídia, mas não foi a conversão somente dela, dela e de toda a família. E vejam a benção que Deus ainda concede para Paulo. Ele não tinha onde ficar. Ele era um viajante, itinerante, não tinha um local a não ser que pagasse, né? Um hotel daquela época ou coisa parecida. Ele não tinha lugar para ficar. Então Lídia, então, concedeu um lugar para que ele ficasse. Algo que Paulo e Silas faziam de forma natural. Orar. Orar em todas as circunstâncias. Mas no verso 16, ainda do capítulo 16, nós temos uma outra situação. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Novamente, Paulo e Silas estavam saindo para o quê? Para orar. Hoje é um culto de quarta-feira, um culto de oração, não é verdade? Nós saímos de casa para isso, nós saímos de casa para orar. assim como Paulo e Silas saíram para orar aqui. Eu vou ler de novo o verso 16. E aconteceu que indo nós à oração, e saiu o encontro deles então uma mulher. E o verso 17. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, estes são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E o verso 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Essa mulher, essa mulher que olhou para os apóstolos, olhou para Paulo e para Silas e declarou que eles traziam a mensagem de salvação e que a mensagem era de Deus, não era uma mulher que pertencia a Deus. Então veja que às vezes, Satanás usa pessoas para pregar o Evangelho, para deturpar o Evangelho, para fazer mal ao Evangelho. Será que isso acontece nos nossos dias de hoje? Eu vejo por aí muitas religiões pregando a salvação através dos recursos, quanto mais você entregar, mais Deus vai te abençoar. E quando você entra naquela igreja, a mensagem é do quê? É da palavra de Deus. Eles sabem a Bíblia. Isso é verdade ou é mentira? Quanto mais você der para Deus, mais Ele vai te dar. É isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz. Aquilo que aquela mulher estava falando era a verdade? Aqueles homens eram de Deus? Sim, eram de Deus. A mensagem que eles traziam era de salvação? Sim, era de salvação. Porém, quem estava por trás era Satanás. E Satanás queria então confundir a mensagem que Paulo e Silas estavam trazendo para aquela cidade. Para que as pessoas achassem que o mesmo espírito que estava naquela mulher estava também em Paulo e Silas. E com isso destruir a mensagem que Paulo e Silas a verdade que eles estavam trazendo. Esse era o objetivo de Satanás. Muitos podem ser enganados e ser levados a pensar que a igreja ou a nossa mensagem não provém de Deus porque existem muitas outras igrejas que pregam uma mensagem diferente dizendo que é a mensagem de Deus. Paulo então repreende o demônio o demônio o reconhece e há o que? Silêncio. Tudo que aquela mulher falava, tudo que ela adivinhava deixou de adivinhar deixou de fazer mostrando que o poder de Deus é muito maior do que o poder de Satanás mostrando que Satanás teme também a Deus. Ele reconheceu a Paulo e Silas quando eles estavam chegando e também reconheceu o poder de Deus quando Paulo e Silas mandou que eles saíssem e ele obedeceu. E ali nós temos então a segunda conversão. Primeiro Lídia agora essa mulher que se converte a Deus. Ellen White diz o seguinte libertada do espírito ruim e restituída ao uso da razão a mulher preferiu seguir a Cristo seus senhores ficaram armados por causa dos seus proventos viram que toda a esperança de obter dinheiro por meio das suas adivinhações e predições estava perdida e que se fosse permitido aos apóstolos continuar com a obra do evangelho estaria logo esgotada inteiramente a sua fonte de renda. E sabe irmãos que não era somente aquela mulher que eles usavam para obter renda através da fé das pessoas. Eles tinham todo um sistema religioso montado naquela época para recolher recursos das pessoas através da fé. Parece com algo que acontece hoje em dia? Hoje eu li uma reportagem e ali havia cinco ou seis pastores dizendo assim se as igrejas permanecerem fechadas nós teremos sérios problemas financeiros. Estavam ali os homens que são donos das suas respectivas igrejas e eles estavam preocupados com os recursos financeiros e essa reportagem ora não devemos estar preocupados com os seres humanos? se as igrejas precisam estar abertas é para que os seres humanos possam se socializar e também aumentar alimentar a sua fé através do convívio com os irmãos através da busca de Deus. Outra reportagem que eu li que diz assim que os cultos precisam ser virtuais mesmo porque Deus é um Deus virtual não existe nada mais virtual do que Deus porque Deus ele está lá no céu nós estamos aqui então a oração ela é virtual então tudo é virtual então se é virtual para que a igreja? a igreja tem que ficar fechada mesmo era isso que dizia lá nessa reportagem eu pergunto para você Deus para você é virtual? Deus para mim é real e se nós acreditamos que Deus está no seu santo templo e que cálice dele diante dele todos os povos eu acredito que Deus está aqui e está presente eu não posso vê-lo pelo meu pecado mas ele está aqui ele não é um Deus virtual ele está aqui ele está ele está conosco nós tivemos aqui duas conversões agora nós temos a terceira aqueles homens revoltados então com a situação que nós lemos o verso 19 aqui eles pegaram a Paulo e Silas e prenderam a Paulo e Silas porque eles estavam vislumbrando que a sua perspectiva de lucro estaria indo por terra estaria acabando e nos versos agora nós vamos ler sobre a terceira conversão a partir do verso 22 e diz assim juntou-se então uma multidão se levantou unidas contra eles porque aquelas pessoas falaram muito mal deles e os magistrados rasgando-lhe as vestes mandaram açoitá-los com varas agora eu pergunto para vocês vocês já tiveram um dia ruim assim? deixaram eles praticamente nus porque diz que rasgaram-lhe as vestes eu não sei se despiram totalmente mas provavelmente taparam somente a vergonha e deixaram praticamente nus no meio da praça e começaram então a ser açoitados e não era um açoite eram vários açoites 39 mais 39 acho que eles faziam dessa forma e bateram neles foi ordenado que fossem batidos neles e havendo-lhe dado verso 23 dado muitos açoites os lançaram na prisão mandando o carcereiro que os guardasse com segurança o qual tendo recebido tal ordem ele ficou assim bastante preocupado porque era uma responsabilidade grande aqueles homens vieram de um local de um local de Jerusalém ali era um local romano então eles vieram trazer confusão e pediram que guardassem muito bem então ele tomou cuidado para que ficassem muito bem guardados e ele levou no calabouço interior lá embaixo no lugar mais fedido e mais rude que existia o pior lugar da prisão não sei se vocês aqui já foram em prisão alguém aqui já foi em prisão duas pessoas aqui três quatro comigo eu fui em prisão quando eu cheguei lá na prisão eles mandaram eu tirar toda a roupa ficar nu um espelho e subir em cima daquele espelho e eles iriam olhar ali para ver se eu não tinha escondido nada no meu corpo totalmente nu para entrar dentro de uma prisão e quando eu entrei lá dentro aquelas grades cercadas para tudo que tinha lá dos cubículos que os presos ficavam era terrível só que esse lugar em que Paulo e Silas estavam era muito pior infinitas vezes pior mas para garantir que esses dois elementos não causassem mais problema na cidade nem fugissem então o carcereiro fez o seguinte pegou um tronco e amarrou esse tronco nos pés de Silas e de Paulo um tronco bem pesado para que eles não pudessem caminhar não pudessem se locomover ataram eles com correntes e eles estavam de que forma? Nuz no calabouço gelado molhado pensa na situação com um tronco amarrado nos pés imagina a dor que esses homens deveriam estar sentindo naquele momento e eles estavam ali para que? Estavam ali para pregar o evangelho e aí você pode se perguntar assim mas por que Deus permitiu que acontecesse isso com os seus servos? Ou você pode estar se perguntando por que Deus permitiu que essa pandemia assolasse o mundo? Por que as dificuldades vêm na vida dos cristãos? Paulo e Silas estavam ali realmente numa situação difícil o verso 25 e perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros pesos escutavam ora mas aqui tem uma coisa estranha aqui tem uma coisa estranha como você consegue cantar e orar numa situação dessa dentro de um calabouço com os pés amarrados com as costas todas cortadas como orar e cantar louvores a Deus nessa situação? Vocês conseguem imaginar que tipo de oração Paulo e Silas poderiam estar fazendo naquele momento? Que tipo de oração você faria? Mas não somente oração eles estavam cantando e é muito fácil nós chegarmos aqui na igreja no início dos cultos nós temos o louvor e o louvor é uma das partes mais importantes do culto e a gente se sente perto de Deus perto do céu com aquelas músicas lindas que nós ouvimos aqui na igreja mas é muito fácil nós estamos cantando estamos com uma roupa bonita um terno estamos louvando a Deus mas Paulo e Silas estavam ali numa situação difícil e cantando louvores a Deus vocês sabem que eu me pergunto que música eles estavam cantando e sabe irmãos eu acho que eu sei que música eles estavam cantando e eu gostaria nesse momento que vocês ouvissem as palavras da música que Paulo e Silas estavam cantando ouçam a melodia essa música que eu acredito que eles estavam cantando naquela época bem junto a Cristo eu quero estar bem junto a cruz doce paz desfruta sim ao teu peito eu busco a paz pois teu amor divinal satisfaz pois teu amor divinal satisfaz não trago nada mais ao Senhor só este meu coração pecador mas te suplico encontre o Salvador dá-me paz e perdão o Salvador dá-me paz e perdão o que vocês acham? era esse ou não? se não era era muito parecido e esse era o som que os outros presos estavam escutando naquele momento esse era o hino e a meia noite acontece algo incrível verso 26 atos 16 verso 26 de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos todos da prisão e Ellen White ainda diz o seguinte que o terremoto foi causado pelo som dos passos dos anjos que estavam se aproximando para abrir as celas amém? o som dos passos dos anjos provocou ali um terremoto que abriu todas as grades da prisão soltou os pés de Paulo desamarrou as mãos todos ficaram libertos e o carcereiro que era responsável pela prisão que havia dormido com o som dos hinos com o som da música então acorda apavorado e viu tudo aquilo aberto tudo escancarado ele pensou consigo mas me deram a responsabilidade de guardar esses presos eu vou guardar um pouco de dignidade comigo e vou me matar ele queria tirar a própria vida achando que todos estavam tinham fugido saído dali então Paulo grita não podia ser outro né outro preso falando mas Paulo fala assim não faças isso todos estamos aqui todos estamos aqui nenhum saiu nem Paulo nem Silas e nem os outros presos ninguém saiu porque eles viram o grande livramento que Deus promoveu para Paulo e Silas e estavam ali todos com versos inclusive o carcereiro olha o verso 30 diz assim e tirando-os para fora disse senhores o que é necessário que eu faça para me salvar olha o que aconteceu com esse homem o que é necessário que eu faça para me salvar e o verso 31 diz assim e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite lavou-lhe os vergalhões os vergonhas né do corpo e logo foi batizado ele e todos os seus e aí eu respondo a pergunta por que Deus não libertou Paulo e Silas naquele momento foi por amor porque ele amava aquele carcereiro e toda sua família ele amava também aqueles que estavam presos na cadeia junto com Paulo e com Silas e se Deus tivesse libertado Paulo e Silas dos açoites lá fora de serem presos talvez essa família nunca se convertesse quem somos nós para questionarmos as razões de Deus estamos nós a pergunta a pergunta certa é essa estamos nós dispostos a fazer o que Paulo e Silas fizeram por amor a Cristo sabe por que eles estavam cantando na prisão porque Paulo foi um perseguidor dos cristãos ele queria matar os cristãos e agora estava ele ali preso por amor a Cristo não é uma ironia do destino não é uma ironia ele queria caçar os cristãos prender os cristãos colocar no calabouço e amarrá-los e deixá-los ali presos para que não falasse do evangelho e ele estava ali agora preso e ele estava feliz porque estava preso estava feliz porque ele estava feliz estava feliz porque estava ali por amor a Cristo ele estava no lugar onde ele deveria estar e se tivesse que morrer por Cristo ele morreria por Cristo a pergunta é nós estamos dispostos a isso também porque nós passaremos nessa vida por grandes tribulações estamos atravessando agora grandes tribulações verdade ou mentira verdade estamos atravessando por grandes tribulações agora a nossa pátria é aqui Paulo tinha certeza absoluta que a sua pátria não era aqui e se tivesse que morrer aquela noite ele morreria Deus transformou aquela prisão toda aquela situação dele numa grande benção para uma família que se converteu nesta viagem pelo menos esses três grupos de conversos criaram uma grande igreja e ele quando escrevia cartas para lá e dizia assim olha eu agradeço a Deus todos os dias porque eu fui para aí mas não foi o lugar que ele foi açoitado e foi preso e agradecendo a Deus porque esteve lá então nós temos muitos motivos para agradecer a Deus porque esta leve e momentânea tribulação que estamos atravessando agora vai passar ela vai passar viram outras e nós teremos nós precisamos lembrar que a nossa pátria não é aqui e se nós colocarmos nosso amor o nosso coração nessas coisas que são passageiras nós sofreremos muito só é possível louvar a Deus e orar a Deus como Paulo e Silas fizeram quando a nossa vida estiver completamente entregue a Jesus Cristo quando nós tivermos um encontro pessoal com Jesus Cristo assim como Paulo teve quando ele caiu lá do cavalo e viu a Jesus em sua glória ficou cego por três dias recuperou a sua visão talvez nem tenha recobrado a sua visão totalmente ao longo da vida mas a partir daquele encontro com Cristo a vida dele foi transformada e a única coisa que ele quis na vida dele toda era reencontrar com Cristo Jesus era o reencontro que ele queria e que esse também seja o nosso sonho o nosso desejo o reencontro com Cristo Jesus essa é a única solução para este mundo não existe outra nós continuaremos passando por dias ruins por semanas ruins meses ruins anos ruins até que venhamos a descansar ou até que Cristo Jesus volte nós precisamos orar por isso orar pela volta de Jesus confiar nisso precisamos pensar no céu trabalhar pelo céu se for preciso sofrer pelo céu quantos aqui pensaram hoje tiveram esse pensamento hoje hoje eu quero ir para o céu você pensou nisso? hoje eu quero ir para o céu se você desejasse isso quem sabe Jesus tivesse voltado e tudo estaria acabado e resolvido os problemas meu desejo irmãos é que vocês sonhem com o céu assim como Paulo e Silas sonhavam e que Deus dê uma bênção especial a cada um que está aqui e a cada um que está nos ouvindo pela internet que possamos todos nós um dia nos encontrarmos na canaã celestial vamos orar? convido a todos que se puderem colocar em pé nosso grande Deus e poderoso Pai a ti Senhor toda honra toda glória e todo louvor que possamos fazer dos nossos dias Senhor dias de oração e dias de louvor assim como Paulo e Silas numa situação terrível estavam cantando e louvando e o Senhor mandou o seu anjo poderoso e esse anjo abriu as celas abriu as prisões e libertou a Paulo e Silas nós temos certeza que se nós como igreja como irmãos estivermos unidos em oração e louvando o teu santo nome o Senhor enviará os seus anjos e virá com poder e grande glória nas alturas dos céus e veremos nesta terra um grande terremoto como qual nunca houve muito maior do que aquele que abriu as prisões de Paulo e de Silas nós seremos libertos por completo quando Cristo Jesus voltar e essa é a nossa grande esperança para isso Senhor colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos a ti que transforme aquilo que precisa ser transformado em nós e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus amém Deus Amém.